Você tá procurando um apartamento de dois dormitórios, só que você tem muito bom gosto. Você quer uma região privilegiada, você quer uma rua tranquila, você quer um apartamento bonito. Então sabe o que você tem que fazer? Tem que dar um pulo aqui no Terrato e se adverte. Porque ele fica no Morumbi, no Ponto Alto, região arborizada, próximo ao Pão de Açúcar, à escola graduada, ao shopping de Jardim Sul. Pra você que quer mais do que comprar um apartamento de dois dormitórios, quer comprar aquele apartamento. São dois dormitórios, sendo uma suíte, sala pra dois ambientes, você tem duas vagas de garagem e o projeto é muito bonito. Agora o prédio tem gerador, eles têm piscina adulta infantil, tem playground, tem quadra, tem salão de festas, tem sala de ginástica equipada, tem churrasqueira. Pra você que quer chegar no seu apartamento bonito, uma região privilegiada, uma região assim super agradável e ainda ter prazer pra você se divertir. Condição, em 10 mil reais você já faz negócio. O restante você financia ou direto com a construtora, sem comprovação de renda, ou através do Banco Sudaméres. Sabe quando o Terratis Adverde vai estar pronto? Está praticamente pronto. Agora final de março ou abril, você já pode mudar. Agora pensa um pouquinho, você rodou, rodou São Paulo, não encontrou aquilo que você esperava, vai casar, quer realizar o seu sonho? O Terratis Adverde impressiona. Impressiona o projeto, a região é bonita, a rua é arborizada e a realização daquele sonho, né? Então você tem que vir conhecer, porque de segunda a segunda, das 9h às 19h, o doutor Oscar Monteiro de Barros, 477 no Monobi, na altura do 4.100 da Giovanni Grom. Telefone 3744-8482. Construção STC, incorporação em página e vendas GTV. Dois dormitórios, sendo uma suíte, sala para dois ingredientes, duas vagas de garagem, num prédio lindíssimo. Para você que vai começar a fazer negócio com 10 mil reais de entrada, o que você está esperando? Venha conhecer. Terratis Adverde é aquele apartamento do jeito que você sonha e merece.